Música No meio de uma conversa, você está tentando lembrar do nome de uma planta, você sabe que começa com zá, como é o mesmo nome da planta, está na ponta da língua. Esse fenômeno de ponta da língua é uma queixa comum sobre a memória. Você já conhece a palavra, mas não consegue lembrar imediatamente. Para que nossa memória seja útil, ela deve não só ser adquirida e armazenada, como tem que estar lá, pronta para ser recuperada e usada na hora H. Lembrar das palavras que buscamos é fundamental, porque a gente conversa com as pessoas o tempo todo e a gente quer falar de forma fluente. Dá uma agonia ficar parando no meio da frase com essa pergunta básica, como é mesmo o nome disso? E conforme envelhecemos, essas experiências frustrantes podem se tornar mais recorrentes. Por isso é importante começar a exercitar a memória de palavras o mais cedo possível, para mantê-la saudável. Ler, falar, escrever ou simplesmente treinar mentalmente o que você quer dizer são ótimas formas de reforçar a memória de palavras. Em casa, você pode treinar seu cérebro com aquela brincadeira. A palavra é? Numa rodada em família e amigos, a pessoa diz, um animal que começa com pá. Que animal é esse? É divertido? E o céu é o limite para você reforçar palavras já conhecidas e conhecer outras que vão surgir na brincadeira. Ah, para quem curte plantas, o nome da planta que começa com ZA é Zamiucuca. Treine seu cérebro e vá mais longe.